Boa tarde pessoal, começando mais uma live hoje, dia 23 de setembro às 17 horas, 5 horas da tarde, hoje vamos fazer a Rena Lili, essa bonecona aqui gigante, 87 centímetros aí de boneca, projeto do ateliê Coração de Pano, para quem não conhece o ateliê, nós temos uma loja física aqui em Itupéva, São Paulo, 50 minutos de São Paulo, temos uma loja virtual, ateliê Coração de Pano.com.br também, mandamos para o Brasil inteiro, olha Daniela já está aí, Eduardo, tudo bem Daniela, Hilda, Sueli, Angelita Gonçalves, quem mais está aí, vai dando um oi para a gente, meninas hoje tem sorteio desta boneca que vocês estão vendo aí no vídeo, então no final do dia a gente vai montar a Rena Lili aqui e no final do dia vocês vão participar de um sorteio e poder ganhar ela. O que é importante? Precisa se inscrever no canal do Youtube, então vai lá no Youtube Ateliê Coração de Pano e aí se inscreve, clica lá no sininho para você receber sempre de primeiro quando o ateliê lançar novidades e também precisa compartilhar essa live. Então compartilha aí quem está chegando, já chamo os amigos, divide aí com as pessoas. A live de hoje. Olá meninas, boa tarde, mais um dia de aula com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bonecona que a aula mostrou para vocês. Dia de aprender muitas técnicas diferentes, sejam todas muito bem-vindas. Essa é a página do Ateliê Coração de Pano para quem não conhece e eu sou a Dayana Carlson, que elabora os projetos, preparo tudo para vocês com muito carinho. Então a ideia de hoje é fazer essa, na verdade é uma Rena, mas a partir dessa técnica você pode aí criar bonecas que fiquem grandonas, vocês podem fazer outros bichinhos, fazer coelhos, fazer ursinhos, enfim, dá para criar, usar aí sua criatividade. É uma técnica muito fácil, legal, mas tem algumas dicas, alguns segredinhos que facilitam na hora de montar a boneca de vocês. Hoje é que dia? Vamos confirmar sua data. 23 de setembro, agora são 5 e 5 da tarde, então se por acaso você não estiver assistindo nessa data, né? 23 de setembro de 2017, às 5 e 5, já não estamos mais ao vivo, tá bom? Mas essa live, ela depois vai lá para o canal do YouTube também, que se você também não conhece, lá no YouTube nós temos as lives e os vídeos do canal do YouTube. Então lá no canal você encontra as duas aulas. A live tem um pouco mais de bate-papo, de conversa e os vídeos são um pouco mais diretos, de técnicas. E aí você pode lá aprender várias coisas. Mas o bacana da live é que durante a live eu vou tirando dúvidas, então você também pode aproveitar para tirar as suas dúvidas ou via dúvidas das outras pessoas, que de repente é a sua, se você está assistindo aí no YouTube depois. A Vanelle botou aqui que amou o canal no YouTube. Gostaram? Domingo passado a gente lançou um vídeo, né? Bem legal. Meninas, no domingo passado eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Nós lançamos, subimos o vídeo no domingo, né? De cabelinho de boneca. Então, para vocês, como tem muita dúvida de montagem de boneca, muita gente começando, eu fiz uma série de quatro aulas para vocês, onde eu vou ensinar cabelo, roxinho, roupinhas e sapatinhos. Então, com essa bagagem de aulas, essa sequência, vamos dizer assim, vocês vão ficar habilitadas para fazer vários tipos de bonecas de várias formas, tá bom? E muita gente está me perguntando sobre o corpinho daquela boneca, me pedindo, eu fiz uma boneca de um tamanho médio e eu vou lançar o projeto só do corpinho dela, porque muita gente está me pedindo. A ideia lá era você aprender para fazer em qualquer boneca, em qualquer corpo. Mas como muita gente gostou daquele tamanho, daquele modelo, eu vou fazer o projeto para vocês, tá? Então, em breve eu estou lançando um projetinho para atender vocês. Deixa eu te falar, a Mariana Bão está dizendo que está cortando a Rena dela. Então, tem muita gente que já tem esse projeto, não é isso? Gente, eu vi foto essa semana da Rena, que perfeição, eu vi, vocês mandaram para mim. A Veneiro está aqui, que mandou. Dani, sua Rena está linda, 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 linda. Quando eu vi, primeiro eu pensei que fosse a minha. Aí eu falei assim, oi, você fez um fundo diferente? E aí quando eu vi ele, não, é da Dani. Está linda, parabéns. Fico muito feliz de ver vocês aí produzindo várias coisas. E se Deus quiser, vocês vão vender muito para quem vende aí no final do ano, ou para presentear, ou para enfeitar a sua casa. Enfim, que seja um motivo de alegria aí na sua casa. E hoje nós vamos fazer a Rena Lili. Mas antes de fazer a Rena, que é essa bonecona aqui, que tem 83 centímetros, eu quero falar para vocês sobre a Feira de Outubro. Outubro tem feira aqui em São Paulo, lá no Espaço São Luís, que é próximo da Consolação. Então, se você é da região de São Paulo, né, quer ir lá conhecer, quer ter a oportunidade de ver os projetos, as peças prontas mais de pertinho, nós estaremos lá com um stand lindo, feito com muito carinho para vocês, tá? Com novidades, como sempre, teremos novidades. Enfim, vai ser, acho que é dia 15, 16 e 17 de outubro, se eu não me engano, tá? É Pet Art, o nome da feira. É Pet Art, você pode pesquisar. Pet Art. E quem não está aqui perto de São Paulo, também eles fazem caravanas para lá, né? Tem, tem caravanas também. E para quem não está e quem não tem condições de vir, porque está muito longe, de repente, tem a loja virtual, gente, tem a página aqui do Face, tem o canal do YouTube, que dá para vocês aprenderem, dá para vocês comprarem o material necessário, se você não encontra aí na sua cidade, e dá para vocês desfrutarem dessa delícia que é costurar, fazer bonecas, fazer bolsinhas e fazer mil coisas que a gente faz aqui, tá bom? Mas, como sempre, hoje é um dia muito feliz para mim, ainda não posso dizer porquê, mas eu posso dizer que Deus é bom, é fiel, e Ele responde as nossas orações. Hoje eu tive mais uma grande experiência com Deus, de Deus responder as nossas orações em situações impossíveis. Mas, Deus é maravilhoso, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vem dEle. Quero ler com vocês, eu li essa semana, e essa palavra encheu meu coração. Está lá em Salmos 16, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 11. Diz assim, Aí o 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, Gente, esse salmo é maravilhoso, porque ele responde uma das principais perguntas do nosso século. Hoje nós temos um número altíssimo de pessoas com depressão, de pessoas entristecidas, de pessoas tentando satisfazer a sua necessidade de alegria nos seus momentos da vida. E a gente faz isso mesmo, né? E a gente tenta ir satisfazendo, a gente acha que a gente vai casar, e quando a gente casar a gente é feliz. A gente acha que quando a gente realizar aquele sonho da profissão, a gente será feliz. Ou que quando a gente tiver um filho, né? Quando nós, mulheres, realizarmos essa questão da maternidade, aí sim seremos felizes. E nós vamos buscando a felicidade e a alegria dia a dia em várias coisas. Ou quando conhecermos o mundo inteiro, viajarmos para vários lugares do mundo, fizermos aquela selfie maravilhosa lá, enfim, e postarmos nas redes sociais, aí seria a felicidade ou o momento de alegria. E a gente vai vivendo assim. E a gente vai buscando a cada dia a nossa alegria. A cada dia a gente vai buscando e parece que nunca nós somos saciados. Parece que isso nunca tem fim. Existe uma sede de alegria dentro de nós. E a gente vai tentando suprir isso a cada dia de formas diferentes. E quando eu me deparei com essa palavra aqui, com esse versículo, há algo tremendo, porque fala assim, farmear a vereda da vida. Ou seja, Deus me faz ver o caminho da minha vida. Na tua presença, há abundância de alegria. Então eu preciso te dizer que não existe outro lugar, outra fonte de alegria que não seja a presença de Deus. Porque com a presença de Deus, você vai estar alegre porque Deus é um Deus de respostas. Porque Deus é um Deus que se faz presente todos os dias das nossas vidas. Nós nos alegramos por ter esse Deus ao nosso lado. Por saber que não estamos sozinhos. Quer dizer que a gente não passa por adversidade? Não. Mas nós sabemos, quando nós temos essa intimidade com Deus, de que mesmo no momento da adversidade, no momento da espera, no momento difícil que às vezes a gente passa, a gente tem a certeza que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos, e que Ele está preparando algo melhor. Eu gosto muito de uma definição do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo poderia ter recebido vários nomes, mas Ele é o nosso consolador. Porque certamente nesse mundo, nós precisamos de consolo. Em vários momentos, em várias situações. E na presença de Deus, há abundância de alegria. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria permanente, por você ter intimidade, por você saber quem você é. Talvez você me conheça como artesã, talvez eu te conheça como médica, como advogada, como a filha do fulano, como a esposa do ciclano, mas Deus te conhece como filha, e me conhece como filha. E quando eu entendo isso, que o amor de Deus por mim é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele cuida da minha vida nos mínimos detalhes, e que Ele está ansioso, vamos dizer assim, por ter um relacionamento comigo, aquele Deus que é o Todo-Poderoso, e Ele se importa nos mínimos detalhes com a minha vida e com a sua vida, nisso há abundância de alegria. Há abundância de alegria. Enfim, eu queria encher o seu coração nessa tarde de alegria. Eu queria dizer pra você que existe um Deus que é Todo-Poderoso, maior do que todas as coisas, maior do que todos os reis desse mundo, e que se importa com você, como filha e como filho. E na presença dEle, há abundância de alegria. Então, se você puder, medite nesse texto da Bíblia. Está no Salmo 16. Medite nesse Salmo. Está bom? Vamos trabalhar, então? Pessoal, vamos lá. Antes da gente começar a aula, lembrando, hoje tem sorteio no final. Vai ganhar a boneca Rena Lili, que a gente vai fazer hoje na live. Vai ser a sorteada hoje. A gente vai enviar pra alguém essa bonecona. Quem será, hein? É pronta, prontinha. E vai ter 10 pessoas que vão ganhar o projeto digital. Como é que eu concorro? Tem que ir no link, que está aí abaixo, na página. Você se cadastra no sorteio. Vai no canal do YouTube, a TV Coração de Pano. Se inscreve, porque tem que estar inscrito no canal. E vai na página, e também curte a página no Facebook. Quem já está inscrito, quem já está na página, é só clicar no link do sorteio, que vai concorrer. E assistir a aula pra você não perder, né? E aí o que precisa fazer agora, nesse momento aqui, compartilhar a live. Compartilhe a live pra mais pessoas poderem ter acesso, aprender, enfim, passar essa tarde gostosa aqui com a gente. E agora eu vou começar a trabalhar com vocês. Então, ó, preciso antes falar o seguinte, que tem muita gente que fica com dúvida. Prestem bem atenção nisso. Eu fiz kits, como nós fizemos a promoção da Rena Lili, e muita gente comprou a Rena Lili já, já tem a Rena Lili, por isso eu estou fazendo a live hoje. Eu fiz o kit. Então, eu fiz dois tipos de kit. Um kit com todo o material e o projeto, e um kit só do material, pra quem já tem o projeto, tá bom? Então, se você deseja comprar o kit do material com os tecidos diferentes, você pode ter essa escolha, tá? Ou com o projeto, ou sem o projeto, tá bom? Está lá na loja virtual. O que está na primeira página é o com o projeto, não é, Lan? Ou comprar e comprar. Isso. Mas se jogar. sem projeto, então você pesquisa lá, kits, ou vai na abinha de kits, que você vai ter lá, sem projeto. Ou se pesquisar, Rena, vai aparecer o projeto, kit com e o kit sem. Isso, aí você escolhe o que você quer, passeia lá pela loja virtual. Gente, eu estou tentando colocar o link do sorteio aqui pra vocês, mas pra quem quiser, pode correr na página rapidinho, aí embaixo, vai ter lá, link do sorteio. Vai, se inscreve, volta pra live aqui, correndo, tá bom? Enquanto isso, meninas, eu quero mostrar pra vocês como é um projeto aqui do Ateliê Coração de Pan. Ó, já tem um tempo que nós estamos vetorizando todas as imagens, escrevendo, né, é tudo, como é que fala? Digitado. Digitado, né, as imagens são todas vetorizadas, bonitinho, tudo em tamanho real, natural pra vocês, não tem que aumentar molde, né, na xerox, nada disso, vai tudo em tamanho natural, ó, tá vendo? São todos os moldes dela, aqui tá o molde do corpo, pra quem ainda não fez, então aqui eu tenho, ó, corpo, essa parte aqui, ó, é a emenda do molde B, aqui emenda, molde A, então eu preciso juntar essa parte, eu recorto, viro e encaixo aqui, tá? Porque ela é muito grande, não cabe numa folha inteira, então a gente fez com duas partes, mas tá em tamanho natural, é só recortar o molde e fazer o encaixe. Observem também todos os projetos que vocês forem fazer, não só daqui, de revista, quando estiver escrito dobra do tecido, isso quer dizer que o tecido tem que tá dobrado, esse risco aqui, ele tem que ser espelhado pra esse lado e depois virar pra esse lado, aí vai ficar do jeito que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então o que que eu fiz? Peguei o meu projeto, recortei todos os moldes, bonitinhos no risco, eu gosto até de copiar o projeto, um eu deixo inteiro, aqui a gente faz assim, e o outro eu recorto, tá? Pra facilitar, pra poder ficar com o projeto inteiro, com todas as orientações do projeto. E aí eu já adiantei algumas partes aqui pra gente começar a trabalhar. Então pra fazer essa rena, deixa eu pegar aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é o corpo dela, tá? Pra montar isso, vocês vão recortar o molde, vocês vão pegar o tecido, eu fiz no Melton, que é um tecido que tem uma uma aparência peludinha, no sentido do fio do tecido, tá? Vocês vão riscar o molde, vão costurar sobre o risco, tá? Pra poder desvirar e encher, tá? É importante que vocês sempre façam isso no sentido do fio, porque o Melton ele é um tecido elástico. Então, na largura ele estica mais do que na altura. se você não fizer isso, ela vai ceder demais, vai ficar muito esticada e aí não fica legal. Então a gente procura sempre o mesmo sentido do fio. Outra coisa, vamos evitar, sabe aquela história assim que a gente quer fazer de aproveitar o tecido, né? De encaixar um braço meio tortinho pra cá, a perna meio tortinha pra lá, não pode fazer isso, porque senão você enviesa o tecido e aí ele vai ficar mais elástico ainda, tá? Então a gente vai procurar sempre manter o tecido no fio, o molde no fio. Então agora nós vamos começar e aí eu vou pedir pro Alan vir pra cá pra gente poder fazer aqui o passo a passo adiantar essas partes, tá bom? Espera aí que eu vou pegar as coisas. Vem pra cá. aqui está o molde do meu corpo. Como eu falei pra vocês, ó, meu corpinho é esse aqui. Eu recortei essa parte, encaixei ela aqui, tá? E aqui está a minha dobra do molde, ou seja, o meu molde de papel ele ficaria assim com essa parte encaixada aqui em cima, tá? Ele vai ficar assim. Aí como eu falei pra vocês, dobra do molde quer dizer que o meu tecido tem que estar dobrado aqui, tá? Ou eu duplico o molde ou eu risco com ele espelhado pra ele ficar desse jeitinho aqui. costurei o meu corpinho, tá? A minha cabecinha, os meus bracinhos e as minhas perninhas. Tudo no risco conforme diz. Aí a primeira coisa que vai ser diferente aqui é esse fundo pra rena poder ficar sentada e ter estrutura, eu preciso ter esse fundo que é um fundinho que a gente chama de caixinha de leite, tá? Então o molde já tem o fundinho marcado, eu só preciso vir aqui, ó, dobrar e fechar isso aqui, tá? Isso vai me ajudar a dar profundidade pra peça. Que tecido é esse? Estão perguntando aqui, é o Melton, não é isso? Esse é o Melton. O Uniflock que alguns conhecem também como Uniflock. Isso. Meninas, vou pedir pra vocês se tiverem que fazer alguma pergunta, repetirem a pergunta até a gente conseguir visualizar, porque às vezes são muitas perguntas, passe a gente que a gente não percebe, tá bom? Então, ó, pus um alfinetinho, vou costurar o fundo. Vou fazer isso dos dois lados. aqui, vou fechar o outro. Estão pedindo mais um dia de promoção da Rena. Da Rena? É. Quem não conseguiu comprar na promoção, gente, a promoção foi a seguinte, qualquer compra feita num período que teve, acho que foi semana passada, né, semana retrasada, ganhava, a gente enviou o projeto da Rena de presente. Muita gente aí não conseguiu comprar, fazer alguma compra no site pra ganhar essa Rena. olha, pessoal, o link não tá com problema, tem várias pessoas inscritas no sorteio já, se você não tá conseguindo, tá tentando pelo celular, vai pro computador, mas a gente já tem vários, eu entrei lá agora, tem várias pessoas inscritas, então, tenta de novo, tenta por um computador, um PC, tá? Ó, nós vamos abrir aqui no pescoço, tá? Que é por onde nós vamos desvirar essa peça, então, vou usar aqui o meu meu viraboneca, viraboneca, essa ferramenta aqui, ó, pra quem não conhece, é um caninho com essa madeirinha, e aí nós encaixamos essa parte aqui, e com essa parte de madeira, eu desviro essa peça, posso tirar o caninho aqui de dentro, e aí vamos desvirar, pronto, desse jeitinho, nós vamos ter aqui, um corpinho fechadinho, tá? no fundo, então, eu posso fazer isso pra qualquer coisa que eu queira que fique pesado, que fique sentado, apoiado, então, eu posso usar essa técnica do fundo, por exemplo, pra fazer um peso de porta, se vocês quiserem, se quiser fazer uma boneca peso de porta, você faz o fundo desse jeitinho aqui no corpinho dela, e depois você cria um vestido, põe a cabecinha nela, o bracinho, desenvolve uma bonequinha, tá? Então, ó, temos aqui a parte do corpo já prontinha, e agora, como eu falei pra vocês, todas as partes já costuradas, o que nós vamos fazer? Nós vamos encher, e pra encher, pra ela poder ficar apoiada, nós vamos usar areia, tá? Então, aqui tem, ó, um saquinho de areia, eu vou pegar esse saquinho aqui, ele já tá fechadinho com plástico, como aqui é, não é, não é algo apertadinho, é fácil, eu vou colocar ele aqui dentro, esse saquinho de areia a gente encontra onde pra comprar? Saquinho de areia de aquário, aí eu compro aqui na lojinha de, um e noventa e nove, ó, vai pondo aos pouquinhos, vai empurrando, se o seu saquinho estiver inteiro, você nem precisa tirar dele, porque ele já é um saquinho bem reforçado, caso ele esteja com, danificado, aí sim, você tira e bota no saquinho bem reforçado, tá? É, aos pouquinhos, você vai descendo areia lá pra dentro, e aí você vai empurrando o que vai ficando aqui em cima, pronto, desceu, quantas gramas de areia tinha aí, perguntado? Meio quilo. Gente, olha só, o link do sorteio, eu testei aqui, eu abri agora, entrei no sorteio, eu não sei o que está acontecendo com algumas pessoas, vários conseguiram se cadastrar, eu não sei porque alguns não estão conseguindo, eu sei que de celular, muitas vezes não dá pra se cadastrar no sorteio lá do Facebook, então tente de um computador. Se esse link que eu coloquei aqui não dá, sai rapidinho, vai na página, desce onde tem lá a foto da Rena, duas postagens pra baixo, se inscreve e volta pra live, entendeu? Agora vamos encher aqui com plumante e aí eu vou enchendo, esse aqui é o meu enchedor de bonecas, com ele eu vou, pego uma quantidade grande de plumante e com o enchedor, eu faço aqui da minha abertura, eu seguro como se fosse um copinho e vou empurrando plumante. Lembrando que quem conseguiu fazer precisa ir no YouTube e se inscrever no canal, hein? Ó, vamos enchendo. Ateliê Coração de Pan. Até ela ficar bem cheia, tá bom? Então eu já tenho um passo aqui adiantado. Então nós vamos fazer isso no corpo, então meu bracinho já tá costurado desvirado, cheio, minha cabeça e minhas perninhas. Eu vou pegar aqui um passo que já está adiantado, ó, já tenho aqui, fica parecendo uma coxinha, uma mega coxinha, o meu corpinho cheio, bonitinho. E aí nós vamos pegar a nossa perninha que já está pronta, tá dando pra ver, Alain? Me guia aqui, porque eu não... Minha perninha que já tá prontinha e vou costurar com pontinhos a mão aqui, ó. Bem nessa marcaçãozinha aqui, ó, não sei se dá pra ver aí, aqui tá a minha costura e aqui tá o final daquela minha costura lateral que eu fiz. Então, na direção dessa costura eu vou prender a minha perna. Esse tecido é Melton Uniflock, tá bom? Então, eu vou pegar a linha... Eu gosto de usar linha de pêsseponto. Vou pegar aqui um fio. E aí, gente, me contem de onde vocês são? Quem são vocês que estão aí comigo hoje? Aprendendo. Será que tem gente de que estado aí? Ó, fiz o nozinho. Vou posicionar a minha perna viradinha pra frente, ó. Aqui tá a costura no centro dela, tá? Então, eu vou pegar essa perninha e vou fechar aqui, ó. Vou virar a frente dela pra cá e vou costurar ela aqui. Quando você costura, perguntaram de novo se vai ter outra promoção. Gente, eu vou pensar aqui até o final da live e vejo se a gente faz uma promoção de repente até terça-feira de novo. Quem já comprou hoje, tá valendo? se ia valer e até terça-feira pra mandar o projeto no sábado que vem por e-mail pra vocês. Tá? Mas eu vou definir aqui com a Day sobre isso até o final. Saludos desde Acapulco. Tem aqui Jundiaí, São Paulo, Anenas, Águo, Canoas, Minas Gerais, da Alemanha aqui com a gente, a VUPS, Rio de Janeiro, Porto Velho, Rondônia, São Paulo, Zona Norte. Cleide, vem fazer uma visita da gente aí, ó. Sábado a gente tá aqui até 5 horas, a gente recebe bastante gente de fora. Vai ser um prazer ter você aqui em Tupeba com a gente. Fiz o ponto aqui, olha que beleza que é o ponto nesse tecido. Ele desaparece, eu tô com uma linha bem escura, ela nem aparece, tá vendo? Então, fiz o ponto embaixo, viro a minha perna pra cima e agora eu vou fazer o ponto em cima. Itatiaia, Paba, Garoto Pabaeixa, São Paulo, São Bernardo do Campo, Zona Sul do Rio, mas tá morando em São Gonçalo, Santos, São Paulo. Ó, prendi a minha perninha, vou arrematar aqui, passo aqui dentro. Tilei, tem esse tecido no site, assim que você entrar lá, ateliê, coraçãodepano.com.br você vai ver o Meltem e o Floca, a gente já deixou logo de cara a cor da rena, tá bom? Agora aqui, ó, a perninha já tá pronta. Viu como é rápido? É bem facinho de trabalhar com esse material. É uma peça grande, mas é uma peça rápida de ser feita, viu? Agora nós vamos prender a cabeça. Sou de São Paulo, sempre tô aí em Tupeva, tem várias peças do seu ateliê em casa. Camila Gonçalves. Que alegria, Camila. Eliane de Lagoa da Prata, Marli de Santa Rosa, Lenice de Recife. Então, meninas, ó, a minha cabeça tá aqui, tá? Costurei no risco, como eu falei pra vocês. Vou fazer uma abertura aqui na parte de baixo. Precisa ser uma abertura muito grande, tá? Só o suficiente pra você conseguir desvirar a sua peça, desvirar, ou vira boneca. Desvirei minha cabecinha, vou encher a minha cabecinha. Também não tem mistério nenhum aqui, tá? E aí, lá vai ter o molde também dos chifrinhos que você vai fazer a mesma coisa. Isso aqui eu usei o feltro, ó, tá cheinho aqui, tá? Com plumante. Costuro no risco, desviro e encho bem com plumante. Tá bem firme, tá? O chifrinho bem firme. E aí, no fundo aqui do chifrinho, ó, eu vou pegar uma agulha e a linha e vou fechar aqui como se fosse um fuxico. Fazendo uma linha vinho em volta. Seropédica, maranhão, piracicaba. Ó, fiz, puxei, vai ficar fechadinho assim como se fosse um fuxico. Arremato. Pronto. Vai ficar assim. Com esse chifrinho assim, eu vou posicionar na cabeça da minha rena. Já tem um passo aqui adiantado que eu vou pegar pra vocês. Ó, aqui já tá minha cabeça cheinha, tá? Essa é a parte de trás. Essa é a parte da frente. Um já tá completamente colocado. O outro eu vou terminar a colocação dele agora. Então, aqui, ó, já tem uma parte colocada, tá vendo? Ó os pontinhos aqui. Eu vou terminar e finalizar pra vocês verem como fica. Cabo Frio, Patrícia aqui de Cabo Frio, Mara de Guarujá, Rosângela Bragança Paulista. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Luciene, comprei esse projeto em Nimeira e estou fazendo. Sou de Lins. Ó, pega bem de pertinho aqui, tá dando pra ver? Ó, vou posicionar aqui onde eu quero, tá dando pra ver aqui? Uhum. Vou posicionar onde eu quero e vou continuar o meu ponto. Um ponto tá aqui na cabeça, o outro vai no chifre. Puxo. Aí tá um ponto no chifre, eu vou na cabeça, sempre na mesma altura. O chifrinho coloca depois a cabeça pronta? Sim. Ó, tô colocando ele à mão. Minha cabeça já tá cheia. Cheia, na verdade. Tô colocando ele agora. Vou puxando. Dai, por quanto você vende uma peça dessa? Essa aqui você pode vender por uns cento e cinquenta reais, tá? Depende da região que você tá, depende, né, do custo de material pra você aí também. Tudo isso vai influenciar no seu preço de venda. Mas eu acho que um preço de cento e cinquenta reais é um bom preço. É uma boneca de oitenta e três centímetros, ó. Fiz uma laçadinha, vou puxar e vou arrematar. Onde encontro o molde? Cheguei agora. Atelier coração de pano ponto com ponto br. Você vai pesquisar a rena, tem um projeto dessa rena lá. Tá bom? E estamos pensando até o final da live fazer uma promoção, repetir a promoção até terça-feira e mandar de presente. Tem muita gente aí que não tem o molde da rena? Sou de volta redonda na Maria. Tatiana, primeira vez assistindo do Rio Grande do Sul. Maria, então, acabei de responder então da rena pra quem tá com dúvida do projeto. Então vamos lá, ó. Minha cabeça já tá pronta. Agora vamos fazer a orelhinha. Pra fazer a orelhinha da rena, o que que nós vamos fazer, ó. Vou costurar, risquei o molde. Opa, calma aí. Risquei o molde, costurei sobre o risco as duas orelhas, tá? Aí eu desviro essa orelha. Bonitinha aqui. E recorto o molde de feltro, feltro clarinho, tá? Ponho aqui, ó, sobre a orelha e com uma linha marrom eu vou fazer um alinhavo prendendo o feltro na orelhinha, ó. Bem fácil, sem muito mistério, tá? A polaina pode ser colocada por último? Pode. Nós vamos colocá-la por último. Oi, Maria Saray, eu sou rouco assim mesmo, desde 13, 14 anos. Ele não está resfriado. Rosa, Unifloc Melton, Duda, como sempre, com o link da loja virtual, obrigadão. Oi, Duda. Duda não está conseguindo se cadastrar hoje no sorteio. Não? Ué, por que será, Duda? Tem várias pessoas cadastradas, mas algumas estão tendo dificuldade hoje, eu não sei porquê. Será que é porque tem muita gente acessando? quem se cadastrou antes e tem muita gente agora tentando? Aí o site está mais lento? Ó, muita gente não tem um projeto aqui na live com a gente, hein? Caso de se pensar em repetir a promoção. Ó, então vamos fazer assim. Cheguei lá no final, fiz o alinhavinho. Vou arrematar com essa linha. Opa. Vupis, nós não enviamos ainda para fora do Brasil, tá bom? Mas em breve a gente vai enviar. Ó, arrematei aqui. Tem que arrematar aqui porque agora eu vou fazer o franzido aqui embaixo. Então, com essa mesma linha eu vou fazer um alinhavo na parte de baixo e vou puxar, ó, para franzir desse jeitinho aqui na orelhinha da rena, tá? Aí sim, eu arremato Muita gente não tem, eu acho que a gente vai fazer a promoção de novo, daí. Tem bastante gente com a promoção, mas tem gente que não tem a rena ali ainda. Muito bem, então faz de novo. Vamos fazer de novo? Estão comprando hoje, domingo, segunda e terça. Quem comprar no sábado que vem nós vamos enviar para o e-mail de vocês o projeto da rena Lili. É, quem comprar hoje, segunda e terça, domingo, hoje, amanhã, segunda e terça, nós enviaremos no próximo sábado. Sábado que vem. Entendi. Foi isso que eu falei, cabecinha. Ó, agora eu ponho a orelhinha aqui e ó, com agulha e linha, tá dando para vê-la? Tá. Você vai me falando. Eu vou arrematando, ó, vou prendendo a orelha no melton. Vocês estão vendo que eu estou usando uma linha bem escura? Não sei se dá para ver, né? É um marrom escuro. Alinhava a parte de trás da orelha e perguntaram aqui? Não, eu fechei. Eu alinhavei aqui, gente, ó, vou rever, tem um aqui. Eu alinhavei aqui e depois eu alinhavei tudo junto aqui embaixo. Tá? As três partes, ó, para poder puxar e a orelha fazer assim. Franzi a orelha, tá? Então, aqui já prendi uma. Pessoal, como é que está a imagem para vocês? Algumas pessoas estão dizendo que está travando, está travando para todo mundo? Como é que está? Vou arrematar e vou prender a outra orelha. Sueli, a promoção é quem comprar, fizer qualquer valor de compra no site ateliacoraçãodepano.com.br hoje, domingo, segunda e terça, no sábado que vem vamos enviar o projeto de presente da Rena Lili. Obrigado, Estela, responder aí, ótima imagem aqui. Silene diz que está normal, imagem ok. É bom saber. Aqui em Portugal está a travar, às vezes trava. Está ótima. Então, depende da internet de vocês aí. aí vou prender a outra do mesmo jeitinho, tá bom? Pega o narizinho que caiu ali para mim, vermelhinho, por favor. Chegamos na primavera, setembro, esse ano passou tão rápido, já estamos na primavera. Aqui na minha cidade está um calor já, todo mundo de camiseta, de regata. E vocês, estão com calor, com frio? Como é que está o clima aí? Já rolou até piscina por aqui hoje, crianças. A orelha não é cheia? Perguntaram aqui. Não, vazia. A orelha está vazia, só costurada e desvirada do jeitinho que eu mostrei para vocês, tá? Uma coisa que é importante, gente, e isso vale como dica, faz parte assim, são alguns princípios que eu tenho quando eu faço minhas bonecas, meus bichinhos, na verdade. Eu não costumo encher a orelha dos meus bichinhos. Eu costumo deixá-los vazios, deixá-los vazias, porque fica mais delicado, senão fica muito, tudo muito armado, tudo muito cheio, e nem as pernas, ó. A perna, para vocês verem, ela não está totalmente cheia, ela está cheia só até aqui. Aqui está molinha, porque senão ela fica parecendo um robocop. Aí quando eu ponho a calça que vai vir até aqui, isso na verdade fica escondido, mas ela fica com movimento, tá? Essa é uma dica legal, em algumas bonecas você faz isso também, né? Sim, em bonecas também. Tem valor mínimo para a compra para ganhar um projeto? Não, Arthur, qualquer valor, qualquer valor, comprou, ganhou. No sábado que vem eu envio. Que linha preta é essa que perguntaram? Linha de pês-ponto. Linha de pês-ponto, linha comum, só que é uma linha mais resistente um pouquinho. Vocês acham em armarinho aí? Estela falou, nem me fale de calor, está muito calor em Jundiaí. Preciso comprar algo para concorrer ao sorteio? Não. Precisa compartilhar essa live e se inscrever no canal do YouTube ateliêcoraçãodepano.com e clicar aí no link. Muito bem. Então agora eu vou fazer os olhinhos, nariz e a marcação. Então para fazer os olhinhos eu vou definir primeiro a posição do meu nariz da rena. Então aqui, vai ser o meu narizinho. Tá? Tem que fechar atrás, não fechei ainda, deixa eu fechar aqui rapidinho. Aqui no Rio está um caldeirão, imagino. Rio de Janeiro? Santo André agora está friozinho, vamos para Santo André, gente. Brasil, né? Cada lugar com clima. Tem manta dentro da orelha? Não, não tem. Não tem necessidade porque o melton ele é fofinho já, ele tem uma, um volume natural. Então não tem necessidade de pôr manta não. Tá? Se você quiser fazer a rena de tecido, se fosse um tecido, aí eu te aconselharia por uma mantinha na orelha. Então, vou fechar aqui. A maioria aqui está passando calor. A Raquel falou, a Raquel do Rio falou que o Rio está quente, geral, calor e perigo lá. Nossa. Ó, gente, os pontos sempre paralelos. Esse é o segredo do ponto desaparecer. Sempre paralelo, ó. Dá para mostrar? Uhum. A mesma altura que sai de baixo, ele vai para cima, tá? Vou puxar agora de uma vez só para vocês verem como vai fechar, ó. Sumiu. Fechou, sumiu, nem aparece o ponto, tá? Vou arrematar aqui. Benção de Deus a palavra do início do vídeo, hein? Artesanato e a palavra de Deus junto é muito benção numa live só. Vamos lá. Agora aqui, ó. Vamos fazer a profundidade para colocar o narizinho. O meu nariz nada mais é do que uma bolinha que eu cortei de Microsoft vermelho. Quem não tiver Microsoft e quiser usar feltro, pode usar, gente. Não tem problema. Tem aí o NoBol que você pode usar. Eu gosto do Microsoft porque eu gosto dessa textura velodada dele e porque ele não dá bolinha. Então, por exemplo, o Melton que eu estou usando para o corpinho, ele é anti-alérgico e o Microsoft também. Então, se for dar para uma criança, não tem problema para quem tem alergia. Ele é anti-alérgico, então ele é ótimo e ele não dá bolinha, tá? E essa textura dele eu acho que fica muito bonita. Então, ó, o que eu vou fazer? Nada mais do que um alinhavo em toda a volta. Um fuchico? Um fuchico tradicional, tá? Que eu fiz aqui. Tem que pedir no Amarinho como linha de pês-ponto? Sim, Sueli. Chega no Amarinho, pede linha de pês-ponto. Você já vai... Eles vão te indicar. Qual o valor do Melton? Tá no site, Adriana? Lá tem tamanhos de 50. Tem tamanhos diferentes, tá? Mas para fazer uma rena você precisa pegar um tamanho maior um pouquinho do que 50 por 80. Ó, fiz o fuchico e nada mais é aqui do que encher, puxar e arrematar. Ele vai ficar assim. Tá vendo o plumantezinho aqui no meio, ó? Puxo e arremato. Esse é o narizinho da minha rena. O orqui em topeva vai ser quando? Gente, outubro vai ter orqui de rostinho e de boneca aqui na loja, gente, tá? Na semana que vem já compartilha na página aí para abrir as inscrições, tá bom? Então, ó, vou fazer um nozinho na linha. Tô usando aqui uma linha dupla, tem dois fios de linha. Primeiro eu vou dar profundidade onde eu vou colocar o nariz. Então, ó, passo a linha de frente para trás, procuro voltar no mesmo lugar, isso é um segredinho bem bacana para você não ficar com ele marcado, tá? Ó, puxo, puxo de novo, com isso eu faço a profundidade, tá? E aí eu pego aqui, ó, o meu nariz e encaixo. Isso vai dar uma expressão na rena mais bonita do que se ficasse o nariz na carinha dela reta, volumosa aqui. Ia ficar muito chapado. Então, coloco o meu narizinho aqui, tá? Aproveito essa mesma linha que tá aqui e já faço assim, ó. Já faço a minha marcaçãozinha, uma marcação de leve, tá? Só para marcar um pouquinho o rosto dela, assim, ó, tá? Daqui eu já volto tudo com uma linha só, tá? Então, já deixei a minha linha bem grandona. Vou parar aqui. E aí vocês podem vir aqui, ó, e marcar a posição dos olhinhos dela. qual o olhinho, qual a distância que você vai querer do olhinho. Eu tô usando para olhinho uma pérola preta. Ela é bem... Ela é adesiva, só que eu costumo colar, tá? Ela é como se fosse uma meia pérola. Quem não tiver isso aqui, pode ser... Sabe aquele botãozinho que é redondinho assim e atrás tem um ganchinho? Pode ser aquele também. Então, ó, vou por aqui onde eu quero o meu olhinho. Aqui. Vou por meu nariz. Por aqui eu vou me guiar, ó. Quero aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar... Marcando com uma caneta fantasma. E aí, com a minha agulha, eu vou dar profundidade no olhinho também. Vou dar um pontinho para puxar esse tecido um pouquinho para trás. Ó, vou lá com a minha agulha onde eu marquei com a caneta. Essa questão na profundidade é dica para dar a expressão, é isso? Isso. Dá para fazer ele ali com o Microsoft? Sim, dá. Agora, Marcelena, a última informação que eu soube que o fornecedor não faz mais Microsoft Caramelo, tá? Saiu de linha. Então, se você tiver, ok, ou então fazer de uma outra cor no creme. Ó, puxo, volto a agulha aqui, vou no outro e puxo também. Eu não sei se dá para ver pela câmera o que que acontece. Dá. Marquinha, dá para ver? Dá. A profundidade. Uhum. Volto aqui e vou arrematar. Ó, não tem pontinho nenhum atrás aparente, tá vendo? Vou voltar aqui e vou arrematar passando minha agulha por baixo daquele fio que nós passamos na carinha, ó. Puxo, vou fazer mais uma vez e pronto. Entro e saio. Vou deixar aqui que eu vou fazer os cílios, né, que eu não fiz. Então, ó, agora eu vou pegar minha cola quente ou pode ser uma cola de silicone, tá? Uma, a pega mil também. vou colar aqui. Microsoft, onde eu posso encontrar? Ateliê Coração de Pano ponto com ponto BR. Mandamos no Brasil inteiro, gente. Adriana, o valor do Melton está no site. Entra lá, tem vários tamanhos, você vai conseguir ver o valor, tá bom? Ó, montei aqui. Botei o olhinho, vamos colar agora o narizinho. Aqui você pode usar a cola sem problema porque a cola quente aqui fixa muito bem o Melton com o Microsoft. Ele adere muito bem. Entendo. Aí você vai segurar, gente, isso aqui até esfriar. Confa em Deus, um dia eu vou entupar, vou passar um dia com vocês, a Duda falou aqui. Vem sim, Duda. A Estela falou que só assim ela já está ficando linda. Ó, prendi aqui e agora eu vou voltar com a minha, o meu fio aqui atrás e vou fazer os cílios dela, que nada mais é do que sair no cantinho do olho e aí você vai fazer dois pontinhos, ó. Não mexe muito, tem um lugar e não mexe para eu conseguir filmar bem isso aí para elas. Tá, ó. Fiz um ponto, vou bem devagarzinho. Fiz um pontinho, esse pontinho geralmente eu faço ele mais reto e aí o outro eu faço ele mais para cima, como se fosse um V no cantinho do olho, tá? Daqui eu já saio direto aqui embaixo. meninas, quem assistiu a live não, o vídeo, a aula de cabelinhos, vocês gostaram? Posso falar daqui que gostou do vídeo do YouTube. Vocês vendem esses acessórios, tudo que você está vendo aqui na live tem na loja virtual, tá? Ó, de novo, gente, ó, esse primeiro ponto retinho, aqui vocês vão ver melhor que eu estou com a cabecinha dela para cima. Quem quiser comprar o projeto, estou vendo muita gente falando que é o projeto, entrou no site, vai ter o projeto lá para vender, mas se não quiser comprar o projeto, quiser ganhar o projeto, faz qualquer compra de qualquer valor no site, sábado que vem a gente envia por e-mail para vocês. Então, quem não tem, pode ganhar no sábado que vem fazendo compra no site de qualquer valor, tá bom? Tudo você vai terminando atrás, é isso? Sim, porque atrás ela vai prender a cabeça, se o seu acabamento não ficar tão perfeitinho, vai esconder, tá? Mas se você fizer devagarzinho, some tudo, não fica marquinha nenhuma, ó, tá? Sem marquinha nenhuma na parte de trás da cabeça. Solange colocou aqui, vocês podiam dar um mês inteiro de live de projetos de Natal, seria maravilhoso. Está registrado aqui o pedido, Solange. Fez os cílios. Ô, Duda, eu não sei o que está acontecendo aqui com esse link para algumas pessoas. já tentei mexer, mas para mim é parece normal. Deve ser na região, né? Eu sei o que que é. Ó, tiro o excesso do blush. Quero a pulseira da Dai. Fazer a sorteira da pulseira, estou brincando, né? Nossa, a pulseira é a minha, ganhei de presente. Ó, passo o blushzinho na bochechinha dela, para uma menina linda, coradinha. Pode ser o olhinho pronto para bichinho? Olho pronto para bichinho? O que é olho pronto para bichinho? Eu acredito que seja o de trava, né? Se for o de trava, pode. Eu só, é assim, tem aquele que é móvel, né? Tem aquele que é móvel? Que é branquinho com preto? Não tem? Tem. Pode ser ele também, aí você pega ele grandinho, né? Você também pode usar daquele, ou pode ser o com trava. Não vi como colocar as orelhas. Depois que acabar a live, corre lá, vê de novo, que vem até o passo a passo. Então, aqui já está ok. Agora, nós vamos embonecar ela fazendo um lacinho. Então, um lacinho aqui, ó, simples. Eu vou fazer para arrematar aqui a cabecinha dela. Silvana, todo mundo que já comprou, né, na primeira promoção foi enviado. Então, se você não recebeu na caixa de entrada, olha no spam, tá? Muita gente falou, ah, não recebi, foi lá no spam e estava. Semana que vem vai ter live, dá, hein? Semana que vem a live será? Não será? Será? Gente, deixa eu contar para vocês. Semana que vem é aniversário de 15 anos da minha filha. Quem acompanha no History, lá no Instagram, eu estou postando as coisas que eu estou fazendo para ela de 15 anos, eu estou postando lá no History. Ontem eu fiz o bolo dela, ficou a coisa mais linda. Se você correr lá no History do Instagram, você consegue ver ainda. Então, sábado que vem é aniversário dela. Não vou conseguir fazer live porque eu estou montando a festa inteira. sabe? Eu sou a decoradora, eu sou a boleira, eu sou tudo. Então, acho que eu não vou conseguir fazer live semana que vem. Mas eu vou ver se durante a semana eu consigo fazer alguma coisa. Né, Ela? Que dia é bom para você? Uma sexta-feira, final do dia, ou quinta, final do dia? Manda aí para ela. De repente, a gente consegue. Que dia é bom para vocês? Quinta ou sexta? Ó. Então, aqui nós já preparamos essa parte. Agora eu vou prender a cabeça dela no corpinho. Então, vamos lá? Aqui, ó. Vou apoiar aqui e aquele nosso pontinho maravilhoso que não aparece, que eu já ensinei para vocês, eu vou prender. Vou virar aqui atrás para vocês verem como isso aqui está. Ó. Vai encaixar bem aqui. Está vendo aqui o buraquinho do nariz? Que é aquele que eu fui para lá e para cá? Ele vai ser o meu guia. Eu apoio ele bem aqui atrás, ó. Tá? E aí vamos fechar com um pontinho invisível. uma dica para quem está começando, tá? Pega a cola quente, passa aqui no meio. Ó. A cola não vai segurar a cabeça toda, mas ela vai te dar um apoio. Tá? Porque para quem está começando, às vezes, segurar a cabeça, segurar o corpo e costurar é difícil. Então, segura aqui, ó. Uma dica para vocês. Até ela esfriar e aí depois vocês vão fazer o pontinho à mão. E quem já comprou semana passada? Semana passada não tinha promoção, gente. Foi semana retrasada a promoção da Renan Lili. Lembrando que domingo vídeo novo aí vou tentar postar hoje à noite só para ir baixando. Vai ser a segunda parte do vídeo. Vai ser três rostinhos diferentes das bonequinhas. Ó. Vamos fazer um pontinho aqui à mão. Olha como é rápido fazer. Essa maquiagem fixa? É blush, né? Se você lavar, vai sair. Mas é uma coisa fácil de passar. Só orientar aí. Mas é algo bem delicado para não marcar a peça. Senão, a peça fica muito marcada, eu acho. Eu não gosto de fazer com tinta. ó, fiz aqui. Aí a cabeça dela vai virar para cima. Aí nós vamos vir aqui, ó, puxar a cabecinha dela para baixo. Mari Silva, comprar esse tecido no site ateliacoraçãodepano.com.br A Duda está mandando aí várias vezes o link da loja virtual. Obrigado, Duda. Ó, muita gente falando quinta, quinta. A maioria está na quinta, hein? Na quinta? De repente é até melhor que sexta-feira você precisa montar o salão, né? É. Aí, ó, se você ainda não segue lá no Instagram, corre lá no Instagram, segue a gente, tá? Que aí vocês vão acompanhar. Eu vou postando lá o que eu estou fazendo. Postei para vocês lá os arranjos da mesa que eu fiz de vidros reciclados. Ficou tão bonito. Vidros, rendas com vela. Ficou lindo, lindo, lindo. Ficando bem bonito. Ó, prendi a cabeça dela, tá? Vou arrematar aqui. Então, vocês viram como eu fiz? Passei a cola para estabilizar a cabeça, prendi com ponto invisível em cima e depois na parte de baixo para a cabeça poder ficar para baixo e ficar bem segura, bem presa. Vamos cortar aqui. Pronto. A parte do corpo da rena está prontinho, tá? Ela está peladinha aqui, bonitinha. Aí aqui, ó, na orelha a gente pode pôr um pinguinho de cola para fixar a orelha com o chifrinho. Alain, a rena bailarina tem um projeto na loja virtual? Tem sim um projeto lá no site. Ela é menor do que a grandona? Ela é. Só precisa pegar ela aqui, ó. Ó a bailarina e olha a grandona, para vocês verem a diferença de tamanho. Ela é muito fofa, gente. Olha que coisa mais gorda. Ah, falar em coisa gorda eu vou mostrar depois uma coisa para vocês. Vocês viram minha boneca com o bumbum de fora? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ó, então aqui meu corpinho está pronto. Vamos para a roupinha. Roupinha, nada mais é, gente, do que esse tecido lindo que é um tecido brocado, tá? Onde eu coloquei uma renda na parte de baixo. Costurei aqui uma renda. É um tecido bem largo. Aqui tem um metro e meio de tecido, eu acho. Costurei, fechei aqui como se fosse um tubo e costurei a renda embaixo. Só isso. Aí vou desvirar e vou fazer o quê? Virar aqui e fazer uma linhavinho como se fosse um fuchico em toda essa parte superior do vestido, tá? Então, esse passo eu também já tenho adiantado aqui para vocês. Então, ó, ele vai ficar assim, tá? Vou deixar ele aqui. E a calça dela nada mais é do que um retângulo que eu também cortei na medida que está lá no projeto. Ó, é uma cirula bem grande. É uma calça bem grande. não se assustem, né? Não se assustem. Ó, nada mais é do que uma costura aqui, uma costura lateral, a barrinha aqui, ó, já está feita e aqui no centro, lá vai te dizer qual é a marcação. você vai fazer um risco central e fazer uma costura em volta. Tá dando pra ver a costura? Tá com branco? Tá na costurinha aqui? Isso. Aqui, ó, vocês vão fazer uma costura em volta. Depois dessa costura feita, vocês vão pegar a tesoura e vão abrir, ó, aqui no meio. Abro até aqui em cima, depois eu vou fazer aqui como se fosse um V no cantinho, ó. Pra cá e pra cá. Ó, isso é uma maneira de fazer calça, short, bem rapidinho pra boneca, tá bom? E aí nós vamos desvirar isso aqui. Desviro. E aí temos duas opções. Podemos virar aqui em cima, passar um elástico depois ou virar e fazer um alinhavo à mão, tá? Aqui na perna eu também vou fazer um alinhavo à mão pra ele poder ajustar na perninha. Então, eu já tenho aqui esse passo adiantado e vocês vão ver como fica. Aqui, ó. Aqui já tá alinhavado na cintura e aqui também já está alinhavado na perninha. Ó, quando eu puxo, peraí. Quando eu puxo, ó, ele franze, tá? Então, eu deixei os dois fios, um alinhavo, um entra e sai. Tá? Então, vamos vestir aqui na rena. Obrigado, Duda. Quem será que vai ganhar a rena hoje, hein? Essa rena vai viajar pra algum lugar do Brasil. Será que é de Tupeva? Será que é de Jundiaí? Tem gente falando aqui que tá amando a aula. Bom, eu fico feliz. Vamos achar aqui onde tá o fiozinho pra puxar. Puxo. Gente, essa rena foi uma sensação lá na feira de Limeira, né? Foi. Todo mundo parando no stand ver a rena. Muito legal. Ó, prazer. E agora na perna, ó. Vamos puxar aqui o fio. Aqui eu deixei os dois fios pra fora. Desse lado e do outro a mesma coisa. O pessoal do Rio, já tem um final de semana já, o segundo final de semana de novembro, nós vamos estar aí. Estamos fechando ainda o lugar, últimos detalhes aí com o lugar, mas, final de, segunda semana de novembro, final de semana, nós vamos estar dando workshop aí no Rio de pintura de olhinhos, com a técnica do lápis de cor. Então, ó, esse lado aqui, se for presa a ponta da linha, eu vou arrematar. Tem kit para fazer sua rena? Tem. No site tem um kit só de material, um kit de material com projeto e tem só o projeto, gente. Mas lembrando, quem fizer a compra de hoje até terça, a gente vai repetir a promoção é a pedido de vocês. A Mélia está falando para vir se bronzear um pouquinho em Florianópolis. Floripa. Ó, já está de calça. Está vendo como aquilo que eu falei para vocês aqui, que a perna é molinha, não aparece porque a calça dela é bem fofinha, está vendo? Aí, ó, vou levantar aqui para vocês verem. Ela fica com movimento, isso aqui é o que dá movimento nela e é gostoso de segurar a boneca molinha assim. Aquela que fica em pé é linda, mas quando a criança pega, a gente pega essas bonecas que são mais molinhas é uma delícia segurar. Ó, ela está aqui linda e agora eu vou vestir o vestidinho. Vou encaixar aqui. O Doutor está pedindo para ensinar a díndia na colher. Não ensinei. Díndia, na colher já ensinou? Não. Não, ensinei na caneca. Na caneca. É. Na colher, não. Gente, a gente não vê a hora de poder viajar, né, em Brasilzão, visitando vocês em vários lugares, sul, nordeste. em breve, se Deus quiser, a gente vai estar indo a vários workshops aí. Por enquanto, a gente não consegue ir tão longe. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai viajando. Todo mundo quer que você vá dar um workshop em um monte de lugar no Brasil. Quando for a hora eu irei para muitos lugares, se Deus assim permitir. Vou ter maior prazer de encontrar vocês. Gente, eu fico tão feliz quando vocês vão lá no stand que vocês vão me contar a história de vocês. Eu recebi uma mãe do Feu lá no meu stand que me contou a história do Feu. Feu é um menininho. Depois, se você puder, entra lá na página do Feu. Ele sofreu um acidente e a mãe dele está lutando pela vida dele, ele crendo que Deus pode fazer aquilo que é impossível. O Feu já é um milagre de Deus. Ela crê e ela foi falar comigo. Eu também creio que Deus pode mudar ali o quadro. Tem mudado já. Os médicos dizem que não teria jeito e já está tendo. E ela foi lá me contar e eu fico muito feliz. Então, se ela estiver me assistindo, um beijo para você. Ó, agora nós vamos amarrar um cordão aqui, ó. Na cintura dela. Esse aqui é um fio encerado, tá? Fio encerado, não, desculpa. Esse aqui é um cordão rabo de gato que a gente chama aqui. Não sei como é que você conhece. Ó, esse jeitinho é um jeitinho bem fácil de fazer vestido. Amarro. Já estão perguntando do braço. Calma, gente, vai chegar no braço. Calma, aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o cachecol, vamos pôr o bracinho, deixa eu pôr a polaina, que aí a gente já finaliza a parte de baixo, ó. Gente, a polaina nada mais é do que a malha cardada que eu costuro deixando uma pontinha virada aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu viro uma pontinha assim, viro uma pontinha assim e passo uma costurinha à máquina. A malha canelada é legal, gente, que vocês podem usar pra meia de boneca, não é isso? É um material bem versátil. Isso. Roupinha de boneca. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a frissurazinha dela. As nervurinhas. As nervurinhas, ó. Então, você faz uma bonequinha que dá um... É como se fosse a malha de punho. Sabe punho de camisa? A gente usa pra fazer coisa de boneca, mas é a malha de punho, tá? Nós temos ela lá no site de várias cores, né, Ana? Então, ó, vou vestir na boneca, dá um charme especial na boneca. Malha... Essa é malha... Malha canelada. viro a ponta, viro a outra, e aí, eu pego uma fita, vou usar uma fitinha xadrez e vou amarrar aqui do ladinho dela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como fazer a manguinha dela. Lá tem uma manguinha. Então, pegou uma fitinha... Pode fazer isso numa boneca. Não precisa fazer sapatinho em todas as bonecas. É um detalhe que faz diferença, fica diferente, dá um charme, dá uma franzidinha na... Ó, pra vocês verem. Oi, Tereza, tem caneca vermelha esmaltada no site, sim, tá? Quero mostrar a perninha dela pra vocês, ó. Com lacinha do ladinho, tá? Deixa eu arrumar essa calça dela que tá um lado maior do que o outro. E agora, pra fazer o bracinho dela, nós vamos usar um bordado inglês, tá? Então, eu vou pegar o meu braço primeiro. O link do sorteio tá fixado aí na... na conversa. Vou pegar dois botõezinhos de tamanho... um botão grandinho, não pode ser muito pequenininho, senão ele vai sumir, ó. É um tamanho grandinho. Esse aqui tá escrito 100% artesanato. É um botão de madeira. Tem dele no site, falou? Tem no site. É... A Lili pode ser feita em tricoline? Pode. Pode fazer no tricoline, sim. O legal dessas lives é que com essas dicas dá pra fazer em outras peças. Sim, dá pra fazer várias coisas diferentes. Amei esse detalhe da perna. É um encerado, gente, que é um fio. Esse fio, ele tem uma serinha. Então, ele fixa melhor na hora de prender o bracinho. Facilita bastante. Tão bom bonecar esse mundo da boneca só tem bons sentimentos, né, Daiana Carlos? É verdade. É uma delícia fazer boneca. Peraí, gente, que passar a linha na agulha às vezes não é fácil. Vou ensinar esse nozinho. Se você não souber, você pode aprender agora, ó. Pra fazer um nozinho bonitinho. Ponta da agulha pra cá, ponta da linha pra cá. Põe um sobre o outro, segura a pontinha aqui. Aí eu vou, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Seguro as voltinhas e puxo a agulha. Ó, vai ficar um nozinho. E aí nós vamos fazer uma parte mais fininha do braço, onde ficou a abertura, você vai usar pra cima dessa forma. Ó, ó, Ana Paula, tem o kit do Projeto 5, todo o material pra você fazer já no site. Rita, a gente fez uma promoção a pedido de muita gente aqui, tá? A gente não ia fazer, mas quem não tem um projeto, fazendo compra hoje até terça-feira, qualquer valor vai ganhar no sábado eu vou enviar por e-mail o projeto de digital, tá bom? Alan, agora eu preciso que você mostre isso aqui, ó, gente. Eu dei o nozinho aqui, passei pra cá, passei pelo botãozinho, ó, vem daqui, prendi o botãozinho e voltei pra parte de trás do braço. Agora eu vou encaixar aqui na lateral da boneca, vou passar a agulha de um lado pro outro e aí eu gosto de ver se a agulha tá reta, ó. Então, essa agulha de boneca tá bem bacana, Tô usando uma agulha de boneca, tá? Que ela é bem grandona, facilita bastante na hora de fazer isso aqui. Ó, puxo, aí vamos fazer, pegar o outro braço, entro aqui, mas tem que botar perto de onde tá filmando isso. Pego o botão, passo, e volto lá. Vou sair próximo da onde eu entrei. Sim, Renata, encontra sim. Marcelana, nós temos essa agulha, temos várias agulhas de boneca no site, tá? Aí, pra arrematar, só pesquisar a agulha. Pra arrematar, ó, com esse fio, uma volta só é o suficiente. Eu dou a volta aqui atrás do braço dela e passo a agulha nessa laçada que eu fiz, ó, e puxo. Vou fazer de novo. seguro a linha, passo por baixo do braço e passo aqui dentro. E puxo. Gosto de entrar no corpo da boneca e sair com agulhão aqui, ó. Vou sair atrás. Vou deixar um fio bem longo lá dentro que é um fio de segurança, um fio um pouco maior. Ó. Ó. Pronto. Cortei. Opa. Deixa eu arrumar o vestido dela aqui. Ó. Coloquei o bracinho. E agora pra fazer a manguinha nós vamos usar um bordado em glazes. Pra quem vai ganhar, vai comprar o kit, gente, vai todo esse material no kit de vocês, tá? Todo o material vai separadinho no kit de vocês. deixa eu pegar aqui o bordado em glazes. Ó. Esse aqui. Aqui dá as duas maninhas. Ó. Um bordado em glazes larguinho. Eu vou fechar o bordado em glazes aqui como se fosse um tubo. Pessoal que tá pedindo aí live de Natal, na semana foi retrasada, né? Isso. Se não me engano, foi semana retrasada. Nós fizemos a live da Ginger na caneca. Então, desce aí as postagens. Ou melhor, vai no canal do YouTube ateliê Coração de Pano. Ontem eu baixei a live Ginger na caneca. E aí tem um passo a passo também desse projeto. Bem legal. E aí aqui pra finalizar nós vamos fazer assim, ó. Vamos franzir a manguinha. Sandra, na quinta-feira não tinha esse projeto, tá? Eu dobro a pontinha. Não tinha essa promoção, desculpa. E aí eu vou fazendo alinhado, ó. Você só fechou o corte, isso. E tá alinhavando agora. A aula da Ginger na caneca já tem no YouTube sim, Josiane. Ó. Isso. Vou encaixar no bracinho dela. E vou puxar o franzido. Deve ter deixado mais larguinho, né? Ó. Aí eu vou fazer, vou encaixar aqui por trás do bracinho dela. Ó. Vai virar a manguinha do vestidinho dela. Tá? Tá dando pra ver, Alã? Não. Tá muito longe. Menina, vocês vão dizendo aí pro Alã se tá dando pra ver, se vocês estão conseguindo entender, se quer que repete mais alguma coisa. Tá bom? Tá bom? se você ficou com alguma dúvida. Vou fazer isso. É legal porque quando você acaba de ver, parece que tá do mesmo tecido, né? Você costurou o vestido desse jeito. E é uma manguinha aí que você bota depois do... Não é o mesmo tecido. Quando eu olho assim, parece que é o mesmo tecido. Parece que é uma continuação, né? Uma coisa só. E é a dica aí é você conseguir fazer uma manguinha e não precisar costurar junto com o tecido, né? Do vestido todo. Vou fazer aqui o outro. Enquanto eu faço o outro, eu vou pedir pro Alã mostrar a gente os projetos de Natal. Tem vários aqui na mesa. Ó, tô fazendo a mesma coisa aqui. Enquanto isso, ele vai mostrando as peças de Natal. Já volto já pra gente continuar a Renan. Tem uma nova que segunda-feira eu vou lançar. Vai ser uma aula lá no Assim Fica Fácil com o Dargan. Vou gravar uma aula com ele. Vai ser uma peça especial de Natal. Não posso falar ainda, eu acho. Ó, esse Ginger na caneca, quem for no YouTube já tem a aula dele, tá? A Renan, que vocês estão conhecendo, a Renan Bailarina. Tem a Receita de Família aqui, a Ginger. Receita de Família. Esses projetos já estão no site, tá, gente? Tem aqui a Ginger na colher que a Duda tá pedindo aí a live, ó. Com o chocolatinho na ponta. Gente, tem esse aqui que é muito legal. Já volto lá pra aula. Esse aqui é o Ginger porta-bala, porta-bombom. A barriguinha dele é vazada, é transparente, né? Com prático transparente. E aí você consegue dar de presente com barriguinha recheada. Você põe chocolate, põe balinha pra criança. É bem legal agora pro final do ano. E é uma peça rápida de ser feita. Tem essa bonecona aqui, gente, 45 centímetros de Ginger, com o vestido aí todo trabalhado. E a novidade é isso, que ela vai lançar, ela vai gravar o programa na segunda, né? Segunda. Não sei o dia exatamente que vai lá, mas a gente conta pra vocês. Esses são os de Natal. E agora pra finalizar o que falta, falta o cachecol. O cachecol nada mais é do que o Microsoft cortado. O bom do Microsoft é isso, ó, não precisa fazer acabamento, ele não desfia, ele fica perfeito o acabamento dele. Eu cortei aqui na medida do cachecol dela, eu acho que aqui deve ter uns 10 centímetros por 60 centímetros, assim. Fiz cachecol de criança, desse jeito, nesse inverno, com esse tecido. E eu vou pegar esse cachecol, esse tecido, e vou pegar aqui uma tesoura boa, e vou cortar várias franjas na ponta, ó. Vou cortando várias tirinhas. Procuro manter o mesmo tamanho, e vou cortando, tá? Então, eu já tenho isso aqui prontinho, que eu já adiantei. Vai ficar assim, ó, uma franjinha dos dois lados. E aí, nós vamos passar no pescocinho dela, ó. Um cachecol, né? Até porque... É opcional, gente. Eu fiz o cachecol, mas é uma opção. Eu gosto. Mas é o que tava um pouco atrás também, né? Dá um charme, e faz um acabamento mais bonito aqui na parte de trás também. Como faz o chocolate na colher? Elisângela, entra no canal do YouTube, vê a aula do Dindia na caneca, lá, ensina a fazer o chocolate. Gente, e a nossa reina, ficou pronta. Prontinha. Uma peça rápida de ser feita. Fácil. Não é fácil? Uma peça de 83 centímetros rápida, que dá pra decorar aí sua casa, ou pra você vender, enfim, dá pra fazer muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. A Maria de Fátima disse que ela fez de tricô. A reina? Não o cachecô. Ai, vai ficar lindo pra quem faz tricô, crochê, também pode fazer. Vai ficar lindo. Fazer a polaina também, ó. Dá pra inventar. Ai, mil coisas. Bom, meninas, então agora é a hora do sorteio. Vamos sortear, vamos ver pra quem essa fofura que vai hoje. Pra quem será que ela segue? Lembra que tinha que compartilhar dá tempo. Compartilha aí rapidinho. Compartilha. Corre no YouTube, no canal do YouTube. E marca, marca não, se inscreve lá no YouTube pra você poder ganhar. Será que é você que vai receber essa boneca hoje? Quem será? Quem será? Mostra a boneca de bumbum. Ah, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, ela ainda tá sem roxinho. Essa aqui é a bonequinha do nosso gabarito novo. Olha o detalhe dela. Agora, ela tem bumbum. Fiz bumbum nela. Elas vão ficar peladinhas, ó. Essa aqui é o gabarito desse tamanho aqui. Tá? É o gabarito médio. Ela fica com quantos centímetros? Ela tem aí? 35 centímetros. 35 centímetros. Aí com as aulas do YouTube você pode botar o cabelo que você quiser, não é isso? Isso. Essa é a pequenininha. Ó, também tem bumbum. Essa é bem pequenininha. Fica com 20... 20 centímetros. Tá? E a outra aqui é grandona que não vai caber aqui. que é o gabarito grandão. Ó, que é esse gabarito aqui. Não sei se dá pra ver. Mas é o gabarito grandão. 50 centímetros. 50, sim. O Alan de... Do São Luís. Também. Tá? Todos os gabaritos, tudo direitinho. Vamos pro sorteio, então, Alan? Vamos. Gente, eu tô devendo o Alan costurar, né? Ou ele vai costurar? Calma, é que esses últimos dias estamos correndo muito com algumas coisas aqui. Vai lá, Alan. Senta lá pro sorteio. Agora eu vou ficar aqui no controle. Calma aí. Calma aí. Vamos sortear. Pessoal, vamos tentar mais um minutinho aí. Tenta entrar no link e ver. Mas última vez, a Diana tá aí lendo as mensagens. Vamos esperar mais um. Oi, linda. Oi, Maria. Realmente faço com muito carinho. Tentem mais uma vez aí no link, vê se vai. Quem se inscreveu no sorteio cedo foi a Cláudia. Meninas, o link fica sempre liberado um dia antes ou bem cedo. Por quanto pode vender a Rena, Vilma? Por uns 130, 120, 150. Depende do lugar que você está, do preço do material que você compra. Não, não vou estar na Mega do Rio Grande do Sul. Meire, não vai. Meire, eu acho que é porque muita gente tentando fazer agora junto ao mesmo tempo. Porque muita gente conseguiu fazer. O link sempre está liberado antes, meninas. É sempre melhor tentar. Ó, a Estela conseguiu fazer. 11 ganhadores. Já sorteou? Não, ainda não. Então vamos. 11 ganhadores. O primeiro vai ganhar a boneca da live. A Renata conseguiu. Também. A boneca da live vai ser para o primeiro nome que tiver aqui. Os outros em seguida vão ganhar o projeto da Rena, Lili. Como é que funciona o sorteio? A gente vai fazer aqui, Daena, explica. Nós vamos sortear aqui. Nós vamos sortear. Existe uma sequência do 11º. Tá? Então a primeira pessoa a ganhar vai ganhar a Rena. A partir dali vão ganhar os projetos. Precisa ter compartilhado a live. Precisa ter feito a inscrição no YouTube. Precisa curtir a página. E precisa ter se cadastrado lá no link. Tá bom? Vou sortear agora o que a pessoa precisa fazer. Está presente, né? E aí enviar uma mensagem dentro de dois minutinhos, três minutinhos que eu vou falar aqui a partir de que horas. Tá bom? Tá sortindo. Precisa estar ao vivo, tá? Precisa entrar em contato comigo hoje dentro de três minutinhos do horário que eu falar. Tá bom? Vamos ver o resultado. Os nomes, tá conseguindo pegar bem? Vou pegar agora. A Nena disse que tá lá. Peraí que eu tô tentando abrir o zoom aqui. Primeira ganhadora... Tá indo o zoom. Chegar mais pertinho, então. Peraí. Primeira ganhadora. Tá dando pra ver aí, gente? Dá pra ver. Zulene Marques. Zulene Marques ganhou a Rena da live. Zulene. Zulane. Zulane. Roberta Cristina, Patrícia Santos Artesanatos, Amanda Barros, Aparecida Figueira, Teresinha Toscano da Silva, Nayara Arruda, Zélia Sternmetz, Adriana Dinelli, Lúcia Góes, Cristina Arena Ramos. Vocês ganharam da Roberta. Até a Cristina ganharam o projeto da Rena da live. E a Zulane, se estiver online, ganhou a boneca da Rena Lili. Muito bem. Meninas, agora são exatamente 6h34, então vocês têm até 6h37 pra entrar em boxe com a gente aqui no Face. Mandar a mensagem, é só mandar a mensagem em boxe lá no Face, tá? Que você vai receber aí, quem for o projeto, nós vamos mandar por e-mail, e quem for a peça pronta, nós vamos mandar pra sua casa. Bom, meninas, nossa aula foi essa hoje. Deixa eu virar a nossa Rena pra cá. Você vai receber essa Rena aqui. Nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a vocês, abençoado a vida de vocês. E eu espero vocês na próxima semana. Acho que a nossa live semana será na quinta-feira, porque no sábado, vocês já sabem que eu tenho um compromisso muito importante. Se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, pelo Instagram, Ateliê Coração de Pano, canal do YouTube, Ateliê Coração de Pano, e aqui na página do Facebook. E até quinta-feira que vem, tá bom? Meninas, três minutinhos pra vocês entrarem em contato comigo, pra vocês receberem os presentes de vocês. Quem ganhou, se entrou depois desses três minutos, não vai poder ganhar mais, hein? E a ideia é estar ao vivo aqui durante a transmissão da live. E a Maria Helena falou que ela ganhou. Ela ganhou uma aula maravilhosa. Gente, então, obrigado. Lembrando, então, hoje, sábado, 23, domingo, 24, segunda, 25, e terça, 26, comprando no site de qualquer valor, ganha o projeto da Rena da aula de hoje. Muito bem. A Unicórnio ainda tá em promoção? Não, saiu da promoção. Tá saio. Mas vocês podem comprar, se você quiser, se você perdeu a promoção, e você ainda quiser comprar, tem o projeto do Unicórnio, da Bolsa de Unicórnio. Pega ali pra mim, Carol. Teve gente que comprou durante a semana e perguntou aqui. Tinha essa promoção na página. Ó, esse é um lançamento, a Bolsa de Unicórnio. Esse projeto já está disponível lá na página. Tava em promoção, mas você perdeu. Enfim, aproveita agora a outra promoção. Compra um, ganha o outro. Tem aula gravada que vai pro YouTube daqui a um mês, mais ou menos. Dessa peça aqui. Mas é fácil de você fazer, você pode aí fazer através do projeto tranquilamente, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.